Quando eu demonstrava amor, cê não dava uma atenção Judiava e maltratava, o meu coração fazia juras de amor E tu só dava risada na banca das amigas Zoava da minha cara, mas hoje eu aprendi Fui em busca do progresso, hoje o mundão girou E eu que não quero Agora tu corre atrás, viu que tu perdeu Eu tô de foguete e quem não quer sou eu Agora tu corre atrás, viu que tu perdeu Eu tô de foguete e quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Cê acha que cê é bom? Quem não quer sou eu Cê acha que cê é bom? Faz respeito, tá? DJ do bom Quando eu demonstrava amor, cê não dava uma atenção Judiava e maltratava, o meu coração fazia juras de amor E tu só dava risada na banca das amigas Zoava da minha cara, mas hoje eu aprendi Fui em busca do progresso, hoje o mundão girou E eu que não quero Agora tu corre atrás, viu que tu perdeu Eu tô de foguete e quem não quer sou eu Agora tu corre atrás, viu que tu perdeu Eu tô de foguete e quem não quer sou eu Agora tu corre atrás, viu que tu perdeu Eu tô de foguete e quem não quer sou eu